A estância Parque Atibaia sediou mais um esporte hípico. Desta vez foi a prova do Circuito Paulista de Hipismo Fundamental, que contou com 120 conjuntos para disputa em quatro categorias. Esse circuito, que abrange atletas do Vale do Paraíba e Nordeste Paulista, tem um objetivo específico, conforme explica seu diretor técnico. A federação promove um campeonato, este ano, pela primeira vez, de Escola Fundamental, que isso significa ranquear os cavaleiros e amazonas de base. São quatro categorias básicas, que é a primeira categoria, que é fundamental, depois o nível 1, que fazem provas com dificuldades de altura de 0,60 centímetros, nível 2, 0,80 centímetros e nível 3, 1 metro de dificuldade. Nós vamos ter, neste primeiro ano, oito provas nesta regional. Existe um número de atletas classificados, um ou dois por categoria, que vão representar o regional para fazer o campeonato paulista, e depois o campeonato brasileiro, sucessivamente, e, se Deus quiser, um sul-americano. Normalmente, na nossa regional, neste primeiro ano, existe uma média de 110 a 160, 170 cavaleiros por prova. O centro hípico Aras Lagoinha, iniciando sua participação no hipismo, marcou presença com três alunos sob o comando da estrutura Rosângela Verde, sempre atenta às recomendações. Chegamos bem de viagem, os cavalos chegaram bem também, e temos essa oportunidade para chamar a atenção para o transporte do cavalo, da viagem, como é o melhor que a gente tem que fazer para o cavalo chegar seguro, chegar sem se machucar, e com toda a segurança possível que a gente necessita que eles cheguem bem de saúde. Primeiro, o básico é o transporte de um caminhão baú, que é adequado para o cavalo, que são caminhões fechados, com divisórias e separações, que são as divisórias, para os cavalos não se debaterem uns com os outros e chegarem bem. A altura desses caminhões, em geral, são boas também para o cavalo, que são altos, para eles não baterem cabeça nem uma parte do corpo. Segundo o conselho é proteções no cavalo. O importante é ligar poligas de viagem nos cavalos, que daí já protegem os membros deles, os anteriores e os posteriores. E com cabresto bom também, que tenha bastante segurança para eles não se soltarem no meio da viagem. E, principalmente, o motorista, que dirija muito bem para o caminhão não correr riscos. E o tratador também acompanhando o embarque e o desembarque dos cavalos. As três alunas concorreram na modalidade iniciante, por isso mesmo a expectativa é sempre maior. Estou nervosa, né? Minha primeira competição. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vou tentar o melhor, né? Ele está acostumado, agora eu. Depois da preparação, arreamento e até um pouco de carinho com os animais, as três alunas se prepararam para as provas. É aquecimento no paddock. Vamos galopar o cavalo nos dois pés e saltar uma vertical e um óxido para aquecer e fazer pista depois. Ariane, montando o Nine Town, foi a primeira a entrar em pista, na categoria que teve 21 participantes. A Ariane demonstrou muita segurança e tranquilidade durante todo o percurso. O Centro Ípico Lagoinha e a Band Vale, que estará transmitindo no próximo domingo, das 8 às 9 horas da manhã, um compacto com os melhores momentos desse evento. Resultado de Nathalie Gutlas, percurso sem falta, 75 segundos, 30 centésimos. Na sequência, Elane entrou montando o Danny Boy, conseguindo fazer uma bela pista sem nenhuma falta. Percurso assim. Eu não sei se você não quer saber, Atenção, Vivi, ao paddock Patrícia Zimmermann e Java. Ana Paula, montando também a Atenção, completou sua participação do Centro Ípico Aras Lagoinha, terminando a prova com um excelente tempo. Um comparto com os melhores momentos deste evento. Agradecemos também a Prefeitura de Atibaia, na pessoa do Sr. Prefeito Beto Tricoli. E ao 6, 7, 8, 9, 10. Ai, que doce! Não, tem mais doce. Não, não tem mais doce. Agora o nome é da Silva. Ao final, a emoção da premiação, onde Helene conseguiu a medalha de 4º lugar, um bom resultado em uma prova muito concorrida. A Marcela Vampre, que montou o cristal. O 5º lugar na prova, a clube é representante da Ípica Parque Atibaia, Giovanna Cogia, que montou o calandre. O 4º posto, a clube é representante do Centro Ípico Aras Lagoinha, Helene Kamazmi, que montou o Dani Boy. O 3º lugar na prova, a clube é Gabriel Santana, que montou o calandre. O 3º lugar na prova, a clube é a Associação Ípica Atibaia. O 2º posto na prova, a clube é a Giovanna Cogia. Ao término das provas, as alunas conversaram com um campeão do hipismo, que parabenizou e aconselhou as alunas. Então, não fiquem tristes por perder. Sim, assimile isso como uma lição. Toda vez que você perder, fala assim, bom, da próxima vez eu vou evitar de fazer isso, vou evitar de fazer aquilo. Eu aprendi muito com isso. Eu fui campeão paulista, mirim, fui campeão brasileiro júnior, pulei sul-americano. Fomos campeão americano por equipes, no American's Cup em 96. Pulei provas internacionais, já umas 12 equipes do Brasil. Uma coisa, disciplina. Treina direito, eu sei que às vezes dói a perna, dói as costas. Treina, faz tudo aquilo que é possível, que vocês têm pouco tempo. Uma hora, duas, três vezes por semana, sai para chegar na prova e mostrar isso. Então, faça com prazer. Saúde na prova, relaxe, curta o percurso. O erro nesse esporte é comum, é natural. Porque você está mexendo com o animal, ele também pensa, ele também tem sentimentos, muitas vezes ele não está bem, né? E o cavaleiro, muitas vezes, ele interfere demais. Você aprende muito mais com os erros do que as vitórias, né? Você perde muito do que ganha, mas as vitórias, quando vem, elas são bem agradáveis. Osangela Verde participou na categoria avançada, um metro, e fez sua avaliação final. Todo mundo manteve um nível médio para o bom, para cima, mais do que bom, eu acho, sabe? Do bom para cima. E eu acho que eu não podia esperar mais nada melhor do que a classificação de uma delas, inclusive, que aconteceu. A Elaine, que foi um ótimo resultado, por ser a primeira vez, por ser estreia na prova. E eu só tenho que agradecer e ficar muito grata e contente com o aprendizado delas e o resultado que eu tive das minhas alunas. Se você quiser fazer parte dessa equipe do Centro Ípico Aras Lagoinha, nós estamos à disposição em Jacareí. É um Aras maravilhoso, um Centro Ípico com uma infraestrutura que é nível da Europa, nem é do Brasil. E a gente está lá trabalhando, todos numa equipe, para o hipismo ir para frente e para a gente obter os melhores resultados. Porque o Centro Ípico está interessado em obter resultados positivos e investir nos cavalos e nos cavaleiros. A prova contou com a presença do presidente da Federação Paulista de Hipismo, que conversou com os representantes do Centro Ípico Aras Lagoinha e falou ao Valemar sobre o esporte. O hipismo, como todos os esportes no Brasil, todos os esportes amadores, está num crescimento muito claro. Todos estão vendo, acho que a mídia mesmo, o povo, todos que participam do esporte amador, está notando que realmente o hipismo tem tido um aumento significativo nos últimos anos. Eu fiquei feliz de saber que estamos tendo agora o Aras Lagoinha com quase 100 baias, ou mais de 100 baias, já instaladas. E isso daí é um motivo de felicidade muito grande para nós da diretoria da Federação Paulista de Hipismo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto